Bom, o que mais acontece por aí é as pessoas ficarem desesperadas em momento que as ações estão em baixa e por isso elas vendem suas ações e tem prejuízo com essas vendas. Mas você na verdade devia prestar atenção se realmente essas quedas fazem sentido para as ações que você está investindo. Porque se elas são só um desespero geral, você não precisa vender elas necessariamente. Tudo depende de como você analisou, se a empresa segue com os mesmos pontos positivos que você viu quando você investiu e se ela segue, você não precisa realizar a venda desses ativos. Na verdade, você deveria até continuar comprando para ter cada vez mais ações dessas empresas e melhor de tudo, você vai poder comprar mais ações com menos dinheiro. Então, se você está pensando em vender as suas ações só porque elas começaram a cair há um tempo atrás, pensa duas vezes porque pode ser que você não tenha que vender essas ações. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, primeiramente, se você quer aprender a analisar uma ação na prática, aprender tudo sobre investimentos para te ajudar a selecionar os melhores ativos e a investir melhor o seu dinheiro, clica aqui no primeiro link na descrição e venha fazer parte do curso Renda Futura porque é lá onde eu te ensino tudo isso de forma simples e descomplicada. Então, se você tem interesse nisso, clica aqui no primeiro link na descrição. Bom, como eu falei, é muito comum que as pessoas, os investidores, vendam suas ações no momento em que elas estão caindo, que elas estão despencando. Mas, se você parar para pensar, na verdade, pode fazer sentido você comprar ao invés de vender essa ação. É claro que isso não é uma regra porque as ações podem despencar por motivos internos da empresa, por motivos da empresa ser ruim ou coisa nesse sentido. Então, não quer dizer que só porque ela está caindo você tem que comprar e não quer dizer que só porque ela está caindo você tem que vender. Você tem que analisar isso ponto a ponto e é para isso que você analisa as ações que você compra para colocar na sua carteira de investimentos. Então, com essa análise que você faz, você normalmente identifica os pontos positivos dessa empresa que te fazem investir nela. E se esses pontos positivos se manteram no período de queda das ações, pode fazer sentido você, na verdade, comprar mais ações dessa empresa do que vender para sair dessa posição em questão. Então, se a empresa manteve os mesmos pontos positivos que ela tinha antes, você não precisa vender. Você, na verdade, pode até comprar mais. Agora, se acontecer alguma coisa que mudou essa sua perspectiva, que mudou os pontos positivos que ela tinha, é importante que você avalie se vale a pena ou não continuar investindo nessa empresa. Porque, dependendo do caso, pode ser que seja melhor você vender com prejuízo do que permanecer com ela por mais e mais tempo e só ver as ações desvalorizando. Então, tudo depende de como a empresa está no momento e é você que tem que analisar isso e entender se faz sentido comprar ou vender aquela ação. Bom, no vídeo de hoje, como vocês devem ter visto no título, eu vou investir na prática, em ações, novamente, com pouco dinheiro, para mostrar para vocês que é possível. E, além disso, eu vou investir numa empresa que se desvalorizou muito nos últimos meses. Nos últimos 12 meses, para você ter noção, ela se desvalorizou 65%, o que não é pouca coisa. E a empresa em questão é a Magazine Luiza. Eu já tinha ela em carteira e eu vou aplicar novamente na empresa porque eu acredito que os pontos positivos que eu identifiquei para investir nela continuam com a empresa. Ela tem muitos pontos positivos ainda e a gente está vivendo um momento um tanto quanto ruim para a empresa em questão por conta da alta dos juros e da alta da inflação, o que, consequentemente, afeta a venda das empresas de forma direta. Então, o cenário atual está fazendo com que as ações da Magazine Luiza se desvalorizem. É claro, existem vários outros pontos que podem fazer isso, como a concorrência no setor em questão e várias outras coisas. Mas, principalmente, o cenário atual do Brasil é o que faz com que as ações dessa empresa em questão se desvalorizem. E isso não muda o meu ponto de vista sobre a empresa, sobre os pontos positivos que eu vejo dela. E, por isso, ao invés de vender essas ações, eu vou comprar mais ações dela para me posicionar melhor, para ter mais ações dessa empresa, já que, agora, nesse momento, eu posso comprar mais ações com menos dinheiro. E isso é muito bom para mim. É claro que seria muito bom se ela se valorizasse também. Mas, você comprando uma ação por um preço menor, você consegue comprar mais ações e você vai ter direito a um maior percentual de lucro como sócio que você é ao investir nessa ação em questão. Então, esses são os motivos para investir na Magazine Luiza hoje. E eu vou mostrar como você pode fazer isso na prática, agora, na tela do meu celular, que vai aparecer para vocês agora. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do meu celular, no aplicativo do Banco Inter, que é por onde eu invisto em ações na prática. Eu já fiz vários vídeos investindo aqui por esse aplicativo. Então, se você quiser ver eu investir em outros ativos, como fundos imobiliários ou outras ações, pode procurar aqui no canal, que tem vários vídeos muito interessantes. Aqui no Banco Inter, você tem várias opções. Você tem cartão de crédito, você tem fix, você tem investimentos, você tem shopping com cashback, você tem muitas coisas legais que o banco fornece para você. Mas, o foco do vídeo é investimento. E para investir na prática em ações da Magazine Luiza, até o que eu vou fazer hoje, a gente clica aqui em investir. Chegando aqui, a gente vai ter um resumo da nossa carteira de investimentos, aqui no Brasil e fora, que no Banco Inter você também tem essa opção de investir lá no exterior diretamente. Mas, como hoje eu vou investir aqui no Brasil, basta eu clicar aqui em HB Brasil Corretagem Zero, que você vai abrir o Home Broker do Banco Inter, que é onde se investe na prática em ativos de renda variável como ações. Então, aqui a gente tem várias ações diferentes. E, como vocês podem ver, Magazine Luiza já está aqui na minha lista como Magalu 3 F. Esse F, lembrando, é para sempre negociar na loja por acionário e poder comprar apenas uma ação, ou seja, investir com pouco dinheiro. Então, para investir na Magazine Luiza, eu clico aqui nessa ação em questão, Magalu 3. Depois disso, o aplicativo vai abrir a boleta, que é onde a gente envia a nossa ordem para comprar essa ação, a gente envia essa ordem para a corretora. Então, aqui, eu quero comprar apenas uma ação de Magazine Luiza, que já está aqui embaixo. Eu vou comprar apenas uma ação. Eu vou comprar pelo último preço de venda para comprar essa ação na hora. Então, eu vou ter que pagar R$6,99 por essa ação. Então, eu vou aumentar aqui. E, como vocês já puderam ver, eu posso investir com pouquíssimo dinheiro aqui, se eu quiser. Então, eu vou comprar apenas uma ação mesmo. E, para isso, basta clicar aqui em comprar, colocar minha assinatura digital, dar um OK e sim. E, como vocês podem ver, a minha ordem foi executada com sucesso. Eu comprei uma ação de Magazine Luiza às R$6,99. E, com isso, eu já sou sócio do Magazine Luiza e tenho direito a parte dos lucros dessa empresa quando ela distribuir, para obter rendimentos mensais, para sobreviver deles ou reinvestir para ter mais e mais dinheiro no futuro. Bom, como vocês puderam ver, é muito simples e muito fácil. Eu investi com apenas R$7,00. Com menos de R$10,00, você já consegue investir em ações e ser sócio das empresas por trás dessas ações. E, com isso, receber rendimentos na sua conta trimestralmente, anualmente. Depende da ação em questão. Então, com isso, com esses simples passos, com esses simples cliques que eu dei no meu celular, eu já sou sócio da Magazine Luiza. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, sinceramente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, que é muito importante também. Pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e tchau, tchau.